Boa tarde, bom fim de tarde de uma segunda-feira. Queria, em primeiro lugar, dizer da nossa satisfação e ter conosco aqui no Itamaraty o prefeito Fernando Haddad, da cidade de São Paulo, a vice-prefeita Nádia Campeão, secretário-geral das Relações Exteriores, embaixador Eduardo Santos, e agradecer a presença no Itamaraty na tarde de hoje, dos senhores embaixadores e demais membros do Corpo Diplomático, membros do Bureau Internacional des Expositions em Paris. Foi esse o recorte do convite para participar desta cerimônia. E dizer que estamos aqui empenhados com a candidatura de São Paulo à sede da Exposição Universal de 2020, como é do conhecimento de todos, a decisão será tomada em eleições a serem realizadas em novembro próximo, na sede do BIE, em Paris. A candidatura de São Paulo é importante para o mundo, para a nossa região e para o Brasil. A escolha de São Paulo aparece como oportunidade única de assegurar o caráter verdadeiramente universal da exposição. O pleito paulistano oferece a oportunidade de trazer pela primeira vez um dos maiores eventos internacionais a uma região que conta com quase 600 milhões de habitantes, América Latina e o Caribe, grande dinamismo econômico, enorme riqueza e diversidade cultural. Acreditamos que a força dessa diversidade, tema do pleito de São Paulo, pode e deve ser compartilhado com a comunidade internacional como um todo. E a realização pela primeira vez da Exposição Universal no Hemisfério Sul, especificamente na América Latina, constituirá uma oportunidade única para lembrar ao mundo um momento histórico especial pelo qual passamos, a vitalidade econômica, social, cultural de nossa região, como principal centro econômico, financeiro e industrial do Hemisfério Sul, São Paulo reúne credenciais verdadeiramente únicas para abrigar um evento de tamanha magnitude. Mas a candidatura de São Paulo é relevante também para a nossa região, América Latina e o Caribe. Até hoje, nenhum país desta região foi honrado com a escolha para sediar uma exposição universal. E a nossa região destaca-se no cenário internacional por ser uma área de democracia, de paz e desenvolvimento sustentável, com grandes avanços sociais, eliminação da fome, erradicação da pobreza, redução de desigualdades. Finalmente, no âmbito interno, nacional, o projeto conta com apoio firme do governo e da sociedade civil, tanto em termos verticais, por assim dizer, os três níveis de governo municipal, aqui representado pelo prefeito Haddad, estadual, pelo nosso companheiro Rodrigo Tavares, que representa o governo do governador Alckmin, e federal, como os senhores sabem, do engajamento da presidenta Dilma Rousseff, de todo o ministério, e aqui, muito particularmente, do Ministério das Relações Exteriores. Além desse apoio que eu chamei de vertical, também mencionaria o apoio, num sentido que poderíamos chamar de horizontal, a candidatura sustentada pela maioria dos partidos políticos e múltiplos segmentos do setor privado e da sociedade civil. Como eu tive a ocasião de comentar, quando no lançamento, no ano passado, da candidatura, São Paulo sintetiza a realidade do século XXI, de certa forma. É uma cidade que ilustra o progresso científico-tecnológico, o desafio da superação da pobreza, uma cidade que cedia 63% das multinacionais presentes no Brasil, responsável por 10% do PIB brasileiro. Ao mesmo tempo, por ser o quarto maior conglomerado urbano do mundo, cuja população metropolitana supera os 20 milhões de habitantes, São Paulo busca soluções criativas e apresenta soluções criativas para as dificuldades inerentes às grandes metrópoles, independente do grau de desenvolvimento em que elas se situem. É a cidade onde a inovação acadêmica, científica e industrial sempre encontrou condições para se desenvolver, e temos a certeza de que essas experiências merecem ser difundidas para todos os quadrantes do globo. As exposições universais sempre foram uma expressão de confiança nos avanços da humanidade, uma celebração do desenvolvimento científico e social e uma manifestação de otimismo com relação ao futuro. Chegou a hora de prestigiarmos o progresso alcançado pela cidade de São Paulo, que sintetiza os avanços da região latino-americana e dos países emergentes nos últimos anos. São Paulo é também a cidade que melhor representa a harmonia, outro dos temas escolhidos para a Expo 2020, com que acolhemos a contribuição de todos os povos e culturas do mundo. Em São Paulo convivem em ambiente de tolerância e de cooperação descendentes de todos os continentes, além dos indígenas, afrodescendentes, europeus, que constituem a matriz da identidade brasileira, árabes, chineses, europeus de toda a extração, japoneses, coreanos e, obviamente, sul-americanos, latino-americanos de todas as origens, bem como brasileiros de todas as regiões. O Brasil esteve presente em todas as exposições universais desde a primeira, em 1851. Tivemos diversos pavilhões premiados, como o da Expo Saint-Louis, em 1904, em que o pavilhão brasileiro Palácio Monro foi condecorado com um grande prêmio e medalha de ouro, da Expo Nova York, em 1939, com o pavilhão de Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, da Expo Bruxelas, em 1958, com mais um pavilhão premiado, projeto do arquiteto Sérgio Bernardes. Tivemos também significativa participação em Xangai, em 2010, e, recentemente, a presidenta Dilma Rousseff oficializou a participação brasileira na Expo de Milão a realizar-se em 2015. Eu recordo que eu estive na Assembleia Geral do BIA em novembro passado, quando a candidatura de São Paulo foi apresentada oficialmente ao lado do atual prefeito, do meu ex-colegas do Ministério, Fernando Haddad, e do então prefeito, Gilberto Kassab. Desde esse encontro, recebemos inúmeras manifestações de apoio da comunidade internacional, recebemos também a missão de inspecção do BIA, cujo relatório extremamente elogioso endossou a candidatura paulistana e chamou atenção especial para o firme apoio político ao projeto da candidatura. Na verdade, o relatório do BIA manifesta-se favoravelmente ao projeto em inúmeros aspectos, que vão da infraestrutura logística aos projetos de melhorias em transporte e hospedagem na cidade. Foram elogiados também os planos de serem levados em consideração o desenvolvimento sustentável, o impacto ambiental na área do evento, em Pirituba, a região noroeste da cidade. O relatório destaca igualmente o plano de negócios e análise financeira de todo o projeto, considerados coerentes e realistas. E, por fim, a missão do BIA aponta que a localização de São Paulo na América Latina reforça o potencial da exposição universal de atrair alta porcentagem de visitantes estrangeiros. No dia 10 de junho, semana que vem, realizaremos na capital francesa evento cultural de divulgação da candidatura paulistana no contexto da Assembleia nº 153 do BIA. Na ocasião, será divulgada a candidatura entre os embaixadores e delegados de países membros do BIA e o objetivo do evento, a ser realizado na capital francesa, é o mesmo de hoje, no fundo, demonstrar à comunidade internacional que a cidade de São Paulo apresenta as mais completas credenciais para sediar a Expo 2020. O corpo diplomático presente em Brasília, um dos mais numerosos em todo o mundo, hoje em dia, ilustram essa universalidade das relações internacionais do Brasil. Eu estava comentando com o prefeito Haddad que não são muitos os países que têm relações diplomáticas com todos os membros das Nações Unidas e, como eu gosto de lembrar, também com um Estado que ainda não é membro, o Estado da Palestina, mas que esperamos que, em breve, será membro também da família das Nações Unidas, em todo caso, já conquistou o direito de ser um Estado observador. E esse número de embaixadas, esse número de embaixadas brasileiras no exterior também, não é uma finalidade que se esgota em si mesma. É uma ponte com a comunidade internacional, uma maneira de valorizarmos o diálogo com cada membro desta comunidade e de procurarmos estabelecer agendas de cooperação bilateral, mas também uma cooperação em torno de projetos de interesse coletivo, através de organismos multilaterais. E esse organismo, o BIE, o Bureau Internacional des Expositions, não deixa de ser um organismo multilateral, sui generis, mas ao qual precisamos também dar a devida atenção na perspectiva da organização das exposições universais, grandes catalisadores de projetos de atração de um público para que haja esse intercâmbio entre cidadãos comuns, empresários, investidores, enfim, agentes de todo tipo, governamentais e não governamentais. gostaria de aproveitar, em suma, esta ocasião em que se encontram os mais altos representantes do corpo diplomático em Brasília, para encarecer que considerem, favoravelmente, com muito cuidado e atenção, a candidatura de São Paulo, a sede da Exposição Universal de 2020, e, enfim, ao concluir essas palavras e compartilhar a mesa com os demais presentes aqui, que farão uso da palavra, também ter a oportunidade, logo em seguida, de confraternizarmos um pouco em torno desse tema em um coquetel aqui, do lado de fora desse auditório Vladimir Murtinho. Muito obrigado aos senhores pela atenção. Obrigado. Para uso da palavra, o senhor Fernando Haddad, prefeito da cidade de São Paulo. Gostaria de cumprimentar os diplomatas presentes na figura ilustre do nosso ministro Antônio Patriota, cumprimentar o vice-prefeito da Câmara de Campeão, cumprimentar todos os senhores e ratificar as palavras do embaixador de que as pretensões de São Paulo, elas, de certa forma, alinham pretensões do governo federal, estadual e municipal da cidade de São Paulo em torno desse projeto. Esse projeto, além da importância que tem para a América do Sul, em particular, ele se coaduna com o plano de desenvolvimento estratégico da cidade de São Paulo, ou seja, ele representa para São Paulo mais uma forma de ordenação do seu próprio território em torno dos eixos de desenvolvimento estabelecidos na nossa lei maior, que é o nosso plano diretor estratégico. Ele afeta diretamente uma população de baixa renda do noroeste da cidade de São Paulo, portanto, tem um impacto social muito expressivo na nossa cidade. Além disso, além do maior pavilhão de exposições da América Latina, ele tem como legado um parque de 4 milhões de metros quadrados, cerca de três vezes o tamanho do parque do Ibirapuera, que deve ser de conhecimento de muitos aqui. também é uma região vizinha de um patrimônio ambiental tombado pela Unesco, que é a Serra da Cantareira, uma área contígua à Serra da Cantareira, que vai sofrer um impacto importante em desenvolvimento pelas obras que ocorrem, sobretudo do governo do Estado, o Rodoanel e o Metrô. O Rodoanel já licitado em execução, o Metrô será licitado ainda esse ano, levando transporte de massa para aquela região. Uma região que está, que está, de certa maneira, do lado oposto ao polo de desenvolvimento que vai ser promovido pela Copa de 2014, que é em Itaquera. Ou seja, busca um equilíbrio do território de São Paulo, que tem 1.500 km², 900 km² de mancha urbana, busca promover um equilíbrio do desenvolvimento regional da cidade de São Paulo. e São Paulo em si mesma representa muito para o Estado e para o Brasil. São Paulo sozinha responde por 12% do produto interno bruto do Brasil. Uma cidade que, pelas suas próprias características, tem um peso específico na economia brasileira muito importante e uma das forças da cidade, talvez a sua principal força, seja justamente o fato de que ela acolheu brasileiros de todos os estados e pessoas, cidadãos, praticamente de todos os continentes. São Paulo tem colônias de imigrantes da América do Sul, da Europa, da Ásia, da África, numa quantidade única. Colônias expressivas. é a primeira ou a segunda colônia de imigrantes do mundo levando em consideração a população residente fora dos países de origem. Isso é verdade para italianos, para libaneses, para portugueses, enfim, para uma quantidade expressiva de países, São Paulo é a cidade que acolheu um conjunto bastante significativo de imigrantes. Então, é, por definição, uma cidade global, uma cidade que tem vocação global pela sua força econômica, mas, sobretudo, pela sua força cultural, pela maneira como organizou pacificamente, harmonicamente, a convivência de muitas comunidades diferentes que preservaram seus costumes, que preservaram as suas tradições, mas que encontraram em São Paulo um ambiente muito favorável à promoção da sua cultura e para o desenvolvimento da economia. Portanto, é uma cidade muito qualificada para acolher e hospedar uma exposição universal em 2020, que é o prazo suficiente para que nós desenvolvamos os projetos que foram apresentados ao Birô Internacional de exposições. Recebemos a visita técnica de uma missão do BII em março, o relatório extremamente generoso com a cidade, muito condizente com a qualidade técnica do projeto que foi apresentado, um projeto que eu sou insuspeito para elogiar, porque é um projeto apresentado pela administração anterior, mas um projeto realmente à altura dos desafios que estão colocados, muito bem acolhido pela missão técnica que nos visitou em março, e eu penso que essa etapa agora que se realizará em junho vai convalidar as nossas pretensões e fortalecer a nossa candidatura. A partir de junho, nós entramos numa etapa que é a etapa propriamente diplomática de disputar voto a voto dos países-membros para que nós tenhamos êxito em novembro. E o nosso objetivo aqui é efetivamente chamar a atenção dos senhores para a seriedade dessa candidatura, para o desejo genuíno do Brasil em realizar a exposição universal em 2020. Não é um interesse do prefeito, não é um interesse de um partido, é um interesse nacional, que envolve a própria presidenta Dilma Rousseff e fica aqui então o nosso pedido para que considerem a candidatura de São Paulo e sensibilizem os seus governos para que possamos ter êxito na eleição que se realizará em novembro. Nós vamos nos esforçar bastante para ganhar essa competição que entendemos que o Brasil e a América do Sul estão preparados para uma exposição universal. Muito obrigado. Fará uso da palavra a senhora Nádia Campeã, vice-presidente, ou melhor, vice-prefeita da cidade de São Paulo. Boa noite a todos e a todas. Queria cumprimentar o ministro Patriota e o prefeito Fernando Haddad, o embaixador Eduardo Santos, o presidente da Embratur, Flávio Dino, e agradecer a presença de todos os senhores embaixadores e embaixadoras. Coube a mim apresentar um pouquinho mais sobre a proposta e o projeto da candidatura de São Paulo. e eu pretendo fazer isso apresentando um vídeo de quatro minutos que nós vamos passar em seguida e logo depois eu complemento com mais algumas informações sobre o projeto. Então, iniciamos, pediria a atenção de todos para o nosso vídeo primeiramente. Nós estamos 29 dias. todos os os ritmos têm o mesmo determinado. Nós somos um país, um mundo dentro de uma cidade. Nós somos uma cidade que vive e vive diversidade. A produto da fusão de todos os povos. A parte de contato para pessoas de todos os povos. As pessoas de diferentes cores e diferentes de todos os povos. A CIDADE NO BRASIL 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 INFORMAÇÕES SOBRE O NOSSO PROJETO BOM, ALGUNS NÚMEROS DE SÃO PAULO A NOSSA POPULAÇÃO DE 11,3 MILHÕES DE HABITANTES NA CIDADE DE SÃO PAULO O NÚMERO QUE APARECE NO VÍDEO DE 20 MILHÕES DE PESSOAS É DA REGION METROPOLITANA DE SÃO PAULO O NOSSO PIB CORRESPONDE A 12,5% DO PIB NACIONAL E NÓS TEMOS UMA VISITAÇÃO ANUAL EM TORMO DE 10 MILHÕES DE TURISTAS ESSE É O MAPA ESTA MANCHA MAIS CLARA É DA GRANDE SÃO PAULO A REGION METROPOLITANA DE SÃO PAULO COMPOSTA POR 39 CIDADE E 20 MILHÕES DE HABITANTES E A MANCHA MAIS ESCURA É JUSTAMENTE O MAPA DA CIDADE DE SÃO PAULO E ESA MANCHA AMARELA AQUI É JUSTAMENTE O LOCAL Onde SERIA REALIZADA A EXPOSIÇÃO UNIVERSAL NÓS TEMOS AI CIRCUNDANDO A CIDADE DE SÃO PAULO O RODONEL QUE ESTÁ SENDO FINALIZADO ESTÁ NA SUA ÚLTIMA ETAPA E TODAS AS RODOVIAS QUE ACESSAM A NOSSA CAPITAL BOM, AQUI É O MAPA DA CIDADE DE SÃO PAULO A NOSSA CIDADE É DIVIDIDA EM 31 REGIÕES ADMINISTRATIVAS QUE NÓS CHAMAMAMOS DE SUBPREFEITURAS ENTÃO A CIDADE TEM 31 SUBPREFEITURAS E AQUELAS QUATRO QUE ESTÃO MARCADAS EM VERDE SÃO AS QUATRO SUBPREFEITURAS QUE TERÃO O IMPACTO MAIS DIRETO DA REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO UNIVERSAL A PARTE EM VERDE MAIS ESCURO É JUSTAMENTE O LOCAL Onde SERÁ REALIZADA A EXPOSIÇÃO ESSA REGIÃO DAS QUATRO SUBPREFEITURAS RESPONDE POR 11,6% DA POPULAÇÃO DA CIDADE MAS TEM APENAS 4,5% DOS EMPREGOS OFERECIDOS NA CIDADE ENTÃO NÓS TEMOS AÍ UMA NECESSIDADE DE GERAR NOVOS NEGÓCIOS NOVAS OPORTUNIDADES DE TRABALHO E DE DESENVOLVIMENTO NA REGIÃO ESSA REGIÃO É DISTANTE 13,6 KILÔMETROS DO CENTRO QUE É ONDE ELE ESTÁ MOSTRANDO Onde FICA O CENTRO HISTÓRICO DA CIDADE E TALVÊS FOSSE BOM APONTAR TAMBÉM Onde ESTÁ O ESTÁDIO QUE VAI FAZER A ABERTURA DA COPA DO MUNDO QUE É NA ZONA LESTE DA CIDADE ENTÃO COMO DISSE O PREFEITO NÓS TEMOS EM DUAS REGIÕES DIFERENTES O POLO EM TORNO DA O ESTÁDIO DA COPA DO MUNDO E O OUTRO SÍTIO DA EXPO BOM, AQUI É UMA OUTRA É UMA OUTRA É UMA APA DAQUELA REGIÃO DE PIRITUBA MOSTRANDO QUE É UMA REGIÃO QUE NÓS TEMOS QUATRO ÁRIAS VERDES MUITO IMPORTANTES QUATRO PARQUES PÚBLICOS UM QUE É O PARQUE AYANGUERA QUE FICA MAIS AO NORTE AQUI EMBAIXO O PARQUE ESTADUAL DO JARAGUÁ QUE CORRESPONDE POR AQUELA VISTA QUE APARECEU NO VÍDEO COM UMA TORRE BASTANTE GRANDE QUE É DO PICO DO JARAGUÁ AQUI NO MEIO É Onde SERÁ O PARQUE EXPO E AQUELE OUTRO PARQUE QUE É O PARQUE JUSTAMENTE DA SERRA DA CANTAREIRA ENTÃO É UMA REGIÃO EM QUE NÓS PODEMOS TER UMA CONEXÃO ENTRE QUATRO ÁRIAS VERDES IMPORTANTES DA CIDADE BOM, O NOSSO TEMA É O... A FORÇA DA DIVERSIDADE E... COMO UM ATIVO PARA UM CRECIMENTO HARMÔNICO E O NOSSO... NOSSA PROPOSTA É REALIZAR A EXPOSIÇÃO DE 15 DE MAIO A 15 DE NOVEMBRO QUE É UM PERÍODO DE TEMPERATURA MUITO AMENA EM SÃO PAULO EM TORNO DE 21 GRAUS AQUI ENTÃO É UMA IMAGEM DE COMO SERIA A NOSSA EXPOSIÇÃO UNIVERSAL COMO ELA ESTARIA DISTRIBUÍDA OS PAVILHÕES QUE SÃO ESSAS ÁRAS CIRCULARES DENTRO DE UM GRANDE PARQUE PÚBLICO E DE UMA ÁRIA VERDE E LÁ EM CIMA NÓS TERÍAMOS ENTÃO O PARQUE DE EXPOSIÇÕES AQUELE... ESSE CONJUNTO DE PAVILHÕES PODEMOS SEGUIR BOM, AQUI É UM MAPA DA ACESSIBILIDADE AO SÍTIO DA EXPO E NÓS TEREMOS TAMBÉM AÍ PASSA O TRAÇADO DO TREM DE ALTA VELOCIDADE QUE LIGA A CIDADE LIGARÁ A CIDADE DE CAMPINAS, QUE É UMA DAS MAIORES CIDADES DO ESTADO DE SÃO PAULO, COM A CIDADE DO RIO JANEIRO PASSANDO MUITO PERTO DO SÍTIO DA EXPO. ENTÃO, NÓS NÃO TEREMOS NENHUM TIPO DE PROBLEMA DE ACESSO AO PARQUE DA EXPO. OS TRÊS AEROPORTOS DE SÃO PAULO, OS MAIORES AEROPORTOS, ESTÃO A MENOS DE 80 KILÔMETROS DESSE LOCAL DE PIRITUBA. BOM, AQUI É UM OUTRO MAPA DO MASTER PLAN. NÓS ESTAMOS PREVENDO INVESTIMENTOS DA ORDEM DE 3 BILHÕES DE DÓLARES PARA ORGANIZAR A EXPOSIÇÃO UNIVERSAL E DENTRO DESSE VALOR NÓS TEMOS CONTIDO UM VALOR DE 124 MILHÕES DE DÓLARES QUE SERÃO DESTINADOS A APOIAR OS PAÍSES QUE NECESSITAREM DESTE APOIO PARA ORGANIZAR SUA PRESENÇA NA EXPOSIÇÃO UNIVERSAL. SEJAM PAVILHÕES OU ESTANDES. É UM VALOR QUE ESTÁ CONTIDO NO PLANO DA NOSSA EXPOSIÇÃO PARA QUE UM MAIOR NÚMERO DE PAÍSES POSSAM ESTAR PRESENTES DURANTE A EXPOSIÇÃO. NÓS ESTAMOS ESPERANDO UMA VISITAÇÃO DE 30 MILHÕES DE PESSOAS AO LONGO DOS SEIS MESES E 229 PARTICIPAÇÕES DE PAÍSES E INSTITUIÇÕES DE DIVERSOS TIPOS. NÓS VAMOS TER UM LEGADO MUITO IMPORTANTE. PRIMEIRO, NÓS VAMOS TER O LEGADO DE UM NOVO CENTRO DE CONVENÇÕES E EVENTOS, QUE SERÁ UM GRANDE CENTRO, SUPERIOR AO QUE SÃO PAULO TEM ATUALMENTE. NÓS VAMOS TER TAMBÉM COMO LEGADO UM NOVO PARQUE PÚBLICO, ISSO QUE TEM UMA ÁREA VERDE BASTANTE IMPORTANTE, SUFICARÁ COMO LEGADO PARA REGION, E UMA ÁREA PERMANENTE DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL, QUE JÁ EXISTE LÁ EM SÃO PAULO, E ELA VAI SER MAIS BEM CUIDADA E MAIS BEM PRESERVADA. E TODOS ESSES EDIFÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS COMO PAVILHÕES DA EXPOSIÇÃO TERÃO UM PÓS-USO, NÓS VAMOS APROVEITAR PARA EQUIPAMENTOS, TRANSFORMAR EM EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, DE CULTURA, DE EDUCAÇÃO, DE ESPORTE, DE CIDADANIA, E TEREMOS EM TORNO DO CENTRO DE CONVENÇÕES UM POLO TAMBÉM COMERCIAL, UM POLO HOTELEIRO, DE MODO QUE A GENTE CRIA UMA NOVA SITUAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO PARA TODA A REGIÃO. BOM, NÓS TEMOS MUITOS EVENTOS EM SÃO PAULO, MAS NENHUM DO PORTE DE UMA EXPOSIÇÃO UNIVERSAL. ELA É, SEM DUVIDA NENHUMA, O QUE TRARÁ O MAIOR NÚMERO DE VISITANTES E DE MOVIMENTAÇÃO COMO EVENTO NA CIDADE. SUPERIOR, INCLUSIVE, À COPA DO MUNDO, QUE ESTE NÚMERO É UM NÚMERO RELATIVO AO BRASIL, A TODO O PAÍS, MAS A EXPOS SERÁ MUITO MAIOR DO QUE ISSO. AQUI TEM UMA COMPARAÇÃO DE VISITANTES NAS EXPOSIÇÕES UNIVERSAIS E OS VISITANTES QUE FREQUENTAM AS OLIMPÍADAS. ENTÃO, A GENTE VE QUE TEM UM PICO ALI DA EXPOSIÇÃO DE XANGAI, MAS TEMOS UMA MÉDIA IMPORTANTE, ENTRE 20 E 25 MILHÕES DE VISITANTES, O QUE ESTÁ PREVISTO PARA MILÃO TAMBÉM. ENTÃO, A EXPOSIÇÃO UNIVERSAL, SEM DUVIDA Nenhuma, É UM EVENTO QUE TEM VISITAÇÃO MUITO GRANDE, EMBORA NÃO TEM A MESMA PRESENÇA DE MÍDIA QUE TEM A COPA DO MUNDO, A OLIMPÍADA, MAS COMO EXPERIÊNCIA DE VISITAÇÃO, EXPERIÊNCIA HUMANA, ELA É BASTANTE IMPORTANTE. E, POR ÚLTIMO, AQUI UM QUADRO, MOSTRANDO QUE OS DIVERSOS PAÍSES, EM GERAL, PROCURARAM SEMPRE SE APRESENTAR PARA CANDIDATURAS DE GRANDES EVENTOS DE PORTE INTERNACIONAL. ENTÃO, OS PAÍSES EM GERAL SE APRESENTAR PARA SEDIAR A COPA DO MUNDO, PARA SEDIAR JOGOS OLÍMPICOS E TAMBÉM A EXPOSIÇÃO UNIVERSAL. FAZ PARTE DE UM ACÚMULO DE EXPERIÊNCIAS QUE O BRASIL TAMBÉM VEM TENDO NESSA DÉCADA, SEDIANDO AGORA A COPA DO MUNDO, EM 2016, Olimpíadas, SEM DUVIDA Nenhuma, QUATRO ANOS DEPOIS, NÓS TEREMOS MAIOR CAPACIDADE E MELHORES CONDIÇÕES DE RECEBER UM EVENTO COMO ESSE DA EXPOSIÇÃO UNIVERSAL. FINALIZAMOS AQUI, COM A VISTA, ENTÃO, DO PARQUE DO JARAGUÁ, QUE É A VISTA QUE TODOS TERÃO A PARTIR DA LOCALIZAÇÃO DO SÍTIO DA EXPO. ENTÃO, ESPERO QUE A GENTE TENHAMOS CONSEGUIDO INFORMAR MELHOR SOBRE A NOSSA CANDIDATURA E AS CONDIÇÕES DE SÃO PAULO DE SEDIAR EXPO 2020. MUITO OBRIGADA.